A minha dor é enorme, mas eu sei que não dorme quem vê-la por nós. Há um Deus seu, há um Deus, e este Deus lá no céu há de ouvir minha voz, se eles estão me traindo e andam fingindo que é só amizade. Aonde pagar-me bem caro se eu algum dia souber a verdade? O que fazem comigo? Vejam que não é normal, justamente falsa amiga. Há de ser minha rival, se eles estão me traindo e andam fingindo que é só amizade. Aonde pagar-me bem caro se eu algum dia souber a verdade? Se eles estão me traindo e andam fingindo que é só amizade. Aonde pagar-me bem caro se eu algum dia souber a verdade?